Falando nessa parte que você oferece a solução e pensando que você trabalha na parte de revenda, você tem ou já teve problema de vistoria cautelar, por exemplo? Como a gente estava falando até recentemente. Puta, cara, ainda mais no segmento que eu estou, que é o premium, cara. Isso daí é... Que todo mundo só compra nessa condição. É dificílimo, velho. É dificílimo. Aquela questão do reprovado, aprovado. Então, o que você acha disso? Qual a sua opinião? Puta, eu acho que isso tem que mudar, né? Não faz sentido ser dessa forma, porque muitas das vezes o cliente vê o carro lá e, porra, o carro teve um retoque numa porta e aí está reprovado no laudo. O que significa que é aquele reprovado? Significa que a estrutura do carro está condenada? Não. É só aquela porta que teve um reparo. E às vezes não é nem a porta inteira. Porque o laudo, o cara vai colocando lá aqueles negócios e tal. Às vezes o carro teve o retoque. A gente que está acostumado, vocês, melhor do que eu. Pô, se foi uma coisa localizada lá embaixo na quininha. E aí o cara teve que puxar o verniz e tal. Aí ele põe lá... Às vezes o cara pula aquele ponto. Não acusa. Passou. Quando você olha o carro no elevador, você fala... Foi pintado. Tem uma pintura ali. E aí... E às vezes o cara teve a felicidade ou infelicidade de pôr naquele ponto. E aí reprovou. Condenou. Condenou. E aí o cliente fala... Porra, mas essa porta aí... Você fala... Velho, pera. Vamos tentar entender. Quando a gente conhece a origem do carro, a gente conhece o histórico do carro, a gente já tenta, antes mesmo de evoluir com as negociações, falar para o cliente. O que tem e o que não tem. Porque para mim não é... É uma coisa bacana, né? Depois que a gente vira a chave e vem para o outro lado da mesa, a gente não assusta com muito mais coisa, né? Ah, mas o carro deu uma panca. É lata. Faz, resolve e acabou. Troca, parafusada. E tudo. Mas para muita gente lá, tem cliente meu que trata o carro melhor do que a própria família, velho. Você fala... Meu Deus, não é possível. Mas os caras são daquele jeito. A gente respeita. E aí você tem que tentar entender como é que é a maneira do cara pensar e se antecipar. Mas eu já perdi venda por conta disso. Porque tem uma porta repintada e o cara não quer. Tem uma porta repintada, acusa lá um reprovado e o cara acha que tem que jogar o carro no lixo. Ou então o cara... E aí chega a ser engraçado. Está aqui realmente para também tentar desmistificar isso um pouco, né? Porque um carro foi reparado aqui e não presta. O problema é que o termo reprovado, para quem não conhece, é forte demais. O que é reprovado? É o reparo, é a estrutura, você não pode rodar com o carro porque ele está reprovado, porque ele vai desmontar no meio da rua. Ô, Fernando, é a semana que vem que vem o Renato da RB? Ah, é a semana que vem é o Paulo Corny e na outra semana é o Renato da RB. Você conhece o menino da RB? Não conheço. RB Consultoria. Você sabe o legal de compra, de venda de carro. Já ouvi falar, mas não o conheço. Conheço o Corny, mas não conheço o pessoal da RB. Na outra semana ele vai estar aqui e ele é um dos... Meu, são pontos de vista, mas você acha que o carro que foi repintado alguma coisa merece ser desvalorizado? Não. Eu não vejo dessa forma. Não entendo por quê. Não, pode ser. Do mesmo jeito que tem muito cliente meu lá... Não. Considerar um... Depende do nível de reparo, um... Alguma coisa proporcional de desvalorização. É que o pessoal instituiu no mercado que desvaloriza o carro 20%, 30%. Tá errado. Eu não acho que tem nem que ser desvalorizado. É assim, você vê que as coisas têm mudado e a galera tem quebrado alguns paradigmas. Via de regra, todo mundo torce o nariz pra esse tipo de coisa. Mas recentemente teve um monte de gente de carro premium resolvendo querer mudar a cor do carro. E aí, como é que faz então? Aí, uma galera... Ah, eu tinha uma Porsche que era azul e eu quero agora pintar ela de verde. Foram lá, pintaram, hyparam na internet, todo mundo aplaudiu e o carro valorizou 50%. E aí? Aí passa no lado... Como é que você explica? Não, não, não. Por exemplo, ele fez um trabalho que valorizou e foi uma repintura. E daí você pega um carro que tem uma porta, um paralama repintado e desvalorizam. É uma contradição, né? É uma contradição. Na cabeça do grande público, a coisa... Como é que funciona, né? Qual que é a real? Tem que ter um balizador que seja mais tangível, que esteja mais de acordo com a realidade do mercado mesmo. Porque do jeito que... Que seja mais coerente, porque tá descoerente, né, meu, isso hoje no mercado. O carro trocou um painel traseiro, perde 30% do valor do carro. Que carro teve outro dia que o cliente falou? Você não tava, uma CRV. O cliente veio aqui, tinha um reparo na coluna do para-brisa. O cara tirou a borracha e não tinha os pontos ali da... Daquele pedaço da coluna, acho que se viu. Deve ter trocado aquele pedacinho da coluna. Trocou o portão, desceu o portão da coluna. Acho que a concessionária ia pagar 50 mil numa CRV. Nossa. Aí foi reprovado por conta disso. Sabe quanto que ela ofereceu pra pagar? Sim. 20 mil no carro. Nossa, velho. Carro de 50 mil, pagar 20. É complicado. Porque trocou um pedacinho da coluna do para-brisa. Não faz o menor sentido isso. Eu lido muito com blindado lá. E a realidade de mercado hoje, assim, eu vendo muito blindado. Entra muito blindado semi-novo, blindado zero. E a gente lida com isso todo dia, né? E o blindado, cara, às vezes no processo de blindagem... Ixi, marido, que tem de retoque pra fazer. Tem em comum, às vezes acontece. O cara tava lá, foi encaixar o vidro, deu um risco numa coluna, ficou... Sim. Fudeu uma tampa. Então, tem muito blindado que tem... É difícil ter um blindado virgem. É difícil. E tem alguns blindadinhos mais antigos. Tem um nicho de mercado que é do blindado semi-novo, mais baratinho. Que é um nicho que está extremamente aquecido. Esse eu nem divulgo tanto lá, porque as vendas são tão rápidas. Mas, cara, tudo que entra de blindado de 80 a 150 mil reais... Vende já. Eu nem consigo anunciar. Nem dá pra postar, nem nada. É tudo carro que, na maioria das vezes, já tem até cliente meio que... Esperando, procurando. Ó, Neto, quando aparecer um desse, me avisa. E quando a gente entra nesse nicho... Cara, o que tem de carro com reparo de pintura... Porque tem blindagem que foi feita num processo não tão bacana quanto é hoje em dia... Às vezes dá ponto de ferrugem. Sim. O cara aplica cola pra colar uma borracha e o cara ferra o verniz. Enfim, tem um monte de coisa. Vocês devem ver isso aqui também. A gente trabalhou pra algumas blindadoras também no passado. Aí o carro vai desvalorizar 30%. A primeira coisa que o cliente pede é... Ah, fez o laudo? Aí eu falo... Putz... Cara, a gente faz o laudo, vou fazer o laudo. Mas deixa eu te explicar. Vamos conversar. Vem ver o carro pra você entender. Porque nem tudo que o laudo vai acusar ali... Significa que o carro não esteja... Em condições. Em condições. Então, porra, ó... E aqui acusou? Só que aqui, tá vendo? Tinha um ponto de ferrugem, teve que fazer e tal. Tem coisa que a gente, às vezes... Quando o carro entra e, às vezes, fica pra estoque... Eu tenho por padrão lá... Eu não vendo o carro que tenha pendência. Nenhum tipo de pendência. Resolve o que tiver. Documental eu não preciso nem falar. Mas, assim... Porra, eu tenho oficina mecânica, caramba. Eu uso o carro... Vai vender um carro com vazamento de óleo. É, com pastilha. Eu faço tudo o que tem que fazer. Então, assim... Eu uso o carro porque eu preciso saber e conhecer exatamente o produto que eu tô vendendo. Principalmente porque a minha clientela é muito chata. É muito específica. Então, eu já sei se um carro eu posso ofertar pra um fulano, pra ciclano. Pelo barulho, pelo jeito de andar. Tem essas particularidades. Então, eu uso e aí eu já vou corrigindo. Porra, faz o que tem que fazer na mecânica. E se tem alguma coisa pra fazer na estética, a gente faz também. Então, aí, porra, entrou uma Tiguanzinha filé. Filé. Puta, Tiguanzinha blindada BSS. Os vidros zero. Tudo zero. 60 mil quilômetros num carro 2012. Tesão de carro. Completinha. Fora com LED. Aquele que todo mundo gosta. Meu. Comecei a usar o carro pra ver se tava tudo certo. Fiz a revisão mecânica do carro. Deixei o carro em ordem. Encostei o carro lá. Eu olho de longe. Eu vejo um quebrado na... Na pintura dela. Na capota ali. Aonde termina o parabrisa, vem a borracha do parabrisa, começa o bagageiro ali, sabe? Sim, sim. Esse carro não tinha teto panorâmico. Eu, putz, quer ver que é ferrugem que... Provavelmente na blindagem, na instalação do parabrisa ficou, ou a borracha foi mal instalada, alguma coisa assim. Meu, carro 2012, esses anos todos tomando chuva, vai lavar o caralho, a ferrugem deve estar comendo ali embaixo. Dito e feito. O que que eu fiz? Fui lá e fiz o reparo. Ficou perfeito. Puta tesão o carro. Aí, o cara vem comprar o carro e tal. Aí, eu peguei e falei, ó... Eu pintei o teto do carro. Como que você faz um negócio desse? Assassinou o carro. Você acabou com o carro. Falei, cara, peraí. É um carro 2012, por menor a quilometragem, 60 mil, mas, cara, qual a chance desse carro não ter um retoque em outro lugar aí? É. Falei, você quer a verdade ou você quer ser enganado eternamente? Vamos falar... Abertamente. Quer o carro? O carro serve? Não, o carro serve. Qual que é o problema do carro ter sido... Pintado tanto. É ter uma festa pintada. Ah, mas, pô, não vai dar diferença de cor? Não vai descascar na linha do tempo? Não vai... Aquelas... Vocês devem ouvir um monte de besteira dessas aqui. Com certeza. Aquela... Aquele folclore que o pessoal tem que... Tudo lenda. É, que tudo lenda. Aí você explica, tal... Ah, mas você me dá uma garantia, Toma? Que garantia de pintura que eu fiz? Que garantia é essa que você quer? Que eu queria entender, né, meu? Ah, não, mas... Fala alguma coisa e vai me deixar feliz. Então, eu vou te falar. O carro foi pintado, você tem que ficar feliz. Porque você não... Você vai estar sendo enganado. Você vai estar se auto-enganando aí. É verdade. Ah, mas e o laudo? O laudo é o seguinte, cara. Você quer ver, ó. Tá aqui. Registro. Eu costumo fazer isso agora. Eu faço vídeo, foto, marco o dia, a hora, faço tudo ao vivo ali, ó. O sujeito que vai comprar o carro depois, entender que aquilo não é um PT recuperado, não é algo mais grave. Ô, Netão, e se você puder, anota até essa dica. O cara que vai falar pra você, não, mas e o laudo reprovado? Sabe o que você fala pra ele? O laudo reprovado não significa absolutamente nada. Eu tô mostrando isso em vários conteúdos que a gente tá fazendo. Inclusive, dia 15 do 4 agora, a gente vai ter mais um treinamento aqui oferecido pela Associação das Oficinas do Brasil, AOB, onde a gente vai mostrar como se defender, como se defender do laudo cautelar. Serve muito mais pra donos de oficina, mas pra quem comercializa carro. Tem muita informação bacana que vai ser passado aqui. Vai ser um sabadão das 8 da manhã até as 3, 4 horas da tarde, mais ou menos. Daqui a pouquinho, já tá, Fernando, no... Daqui a pouquinho, essa semana ainda vai ter, dentro do site da UB, vou deixar o link pra vocês entrarem lá, se inscreverem, garanta sua vaga, porque as vagas são limitadas, mas você pode falar, meu, sem sombra de dúvida e com segurança. O laudo reprovado não significa nada quando ele está dizendo relacionado à prestação de serviço. É isso aí. O laudo, ele tem muito mais que oferecer uma segurança quanto à origem do carro, adulteração, numeração do chassi, numeração de motor, vidros, prestação de serviço, o laudo não serve pra nada. Mas criou-se aí uma verdade no mercado, que tá longe de ser uma verdade, que qualquer carro repintado tem que ser reprovado. E, cara, eu vou te falar um negócio. Me convidaram... No meio do ano passado me convidaram, porque tinha uma empresa multinacional gigantesca que queria... Eu fiz uma consultoria pros caras. Você é bom de consultoria aí, né, Tão? Não, vai vendo. Os caras queriam montar uma linha pra fazer um laudo pré-compra. É, roubaram meu nome? E aí... Não, vai vendo. Você chegava com o carro lá, botava o carro num equipamento que ia analisar os gases, que ia analisar o freio, que ia analisar a suspensão. Você sabe como é que foi? Você já deve até saber o que eu tô falando. Aí... Puta, cara, eu olhei aquilo e falei, desculpa, meu. Mas do jeito que vocês querem fazer e a métrica de tá dentro, tá fora, aprovado e reprovado, é muito errada. Eu falei, isso tá totalmente... Isso daí vai ser... Se vingar... E tinha questão política envolvida, né? Se vingar, vai ser mais uma dificuldade que vai ser criada pra depois vender a facilidade. É mais ou menos isso que os caras fazem, meu. Hoje em dia, a vistoria tá sendo muito vantajosa pra quem tá comprando o carro. O lojista que tá comprando o carro. Pra ele, tá sendo vantajosa a vistoria cautelar. Mas era só um adendo que eu queria fazer, porque como você trabalha na revenda de carros também, e principalmente carros premium, então, até pra saber se esse pessoal também tem essa visão. Não, não. Meu, você acabou com o carro porque você pintou um teto que tava enferrujando. Quer dizer, era melhor você não ter pintado e deixar o ferrugem com o meu teto? Não. É. Tem umas coisas meio doidas, né? O carro bateu, trocou o painel traseiro, não presta mais. Desvaloriza o carro em 20% porque trocou o painel traseiro do carro. O carro bem reparado e tudo mais, porque isso não avalia... Muitas vezes não avalia a qualidade do reparo. E sim, o fato do carro ter sido reparado. Mas, poxa, nunca foi bem reparado. Eu acho que o principal ponto é esse, a qualidade do reparo que foi feito, né? Com a metodologia que foi utilizada, o material que foi utilizado e mais uma série de outras coisas. Já chegaram a argumentar aqui que a lateral do carro ia cair porque tinha sido soldada, ia cair no meio da rua pegando um buraco, sabe? Que vai enferrujar ali dentro. Cara, quantos anos vai demorar pra aparecer uma ferrugem ali de um reparo que fez um... O carro já vai estar no terceiro, quarto dono, no pátio de PT. Já vai ter 25, 30 anos o carro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri